Super promoção da Spotfit continua, se você não veio, aproveite, corre pra cá. 40% à vista ou mesmo se você quiser parcelar, ela te dá 10% de desconto. É um super de fome, quase 50%. Olha só cada peça linda. Tem essas peças aqui, olha, que eu falo que é temporais, que você pode estar usando na academia e também no dia a dia. Aí, olha, tem tantas peças bacanas, bermudinha com o topzinho também. Também tem essas parcas, né, pra esses dias que estão fazendo frio. Tem macacão, gente, 40% de desconto à vista. É imperdível, tem peças lindas, peças inclusive que acabou de chegar, que eu até mostrei, tipo, umas duas semanas atrás, já entram na promoção. Olha que peça linda, bonita, né? E é bacana porque aqui você pode estar usando... Olha esse aqui, ó, esse aqui eu acho super interessante. É um macacão, não é bacana? Pra você que faz pilates, que gosta de caminhar ou até ficar em casa. É uma peça linda. Eu falo ficar em casa não, dá até pra sair, né? Você coloca um escarpão aqui, você arrasa, 40% de desconto à vista, tá? E tem muito mais. Além dessas peças aqui, ó, tem também a linha Plus Size, tá? Vamos ver se o André... Vamos tentar mostrar aqui. André, vem aqui comigo. Toda a linha Plus Size também entra com 40% de desconto à vista ou parcelado em até com 10% de desconto. Mas é tanta coisa que não dá pra ficar mostrando, né? Tô tentando mostrar aqui, mas você tem que vir e aproveitar. E são peças únicas. Então, você que tá assistindo a gente, corre e aproveita. André, não conto nisso com você, mas vamos falar de moda fitness masculina? É isso mesmo, você encontra aqui moda fitness masculina. Tem muita peça bacana aí esperando por você. Tem uma arara lotada de peças. Tem shorts, tem calça, tem as, né, as blusinhas que eles adoram com tecido diferenciado. Também tem Plus Size. Então, você que veste aí um tamanho maior, aproveita. 40% de desconto à vista ou 10 parcelado. Isso mesmo, 40% de desconto à vista ou 10 parcelado. É só aqui na SpotFit.